Se você quer morar assim, ó, pertinho da praia, aqui da Orla do Bessa, então gente, estou aqui ó, numa cobertura com 71 metros de área interna e 70 metros de área externa, é uma cobertura duplex, já está projetada aqui, olha essa cozinha aqui ó, cozinha aberta, com essa bancada enorme. Bem espaçosa, fica a 100 metros aqui da Orla, são dois quartos, na verdade duas suítes, mais um banheiro social, aqui temos uma das suítes. Já com os móveis projetados, olha aqui a visão, gente, da praia, 100 metros da Orla. Vamos conhecer a outra suíte, são duas vagas de garagem, aqui a outra suíte, já com armários. Já projetada, a parte de cima tem piscina, churrasqueira. Vamos lá conhecer, aqui temos um banheiro social, ó, na verdade é um lavabo, né, aqui. Um lavabo, vamos lá conhecer a parte de cima comigo. Pessoal, aqui na parte superior temos esse espaço aqui, que era como um escritório, certo? E essa área aqui, uma área aberta, com churrasqueira, olha que pôr do sol lindo, gente. Coisa linda, hein, o céu. Esse horário, hein, o pôr do sol fica maravilhoso. E aqui o mar. Aqui temos acesso muito fácil, aqui pra BR. Aqui pegou direto, vai sair na BR. E a 100 metros aqui, calçadão do Bessa. Temos a piscina privativa. E o elevador, pessoal, ele chega até aqui, certo? Até essa parte aqui superior. Então, se você não quiser usar a escada interna, é só subir aqui, você consegue chegar na parte superior. E aqui essa vista maravilhosa, ó. Lindíssima. São 71 metros externo e 70 metros externo. Essa área aqui, ó, possui 70 metros. Ó, aqui, pessoal, tem um elevador, certo? E o acesso é aqui. O acesso pra entrar nas duas coberturas. Aí são duas coberturas. Vamos descer agora pra conhecer a parte da fachada. O empreendimento, ele tem, ó, lojas, comerciais, salas. E na parte de cima, duas coberturas, certo? E aqui a localização. A praia, o calçadão, aqui tem um café, ó, desse outro lado. E aqui a fachada do empreendimento. A cobertura que está disponível é essa aqui, ó, duplex, certo? São duas vagas de garagem. As vagas ficam aqui. São duas vagas descobertas. As vagas de garagem, ó, ficam aqui, certo? Nessa parte, ó. Nesse lado. São vagas descobertas. O prédio, ele é de esquina. Então, o acesso dos carros. E a porta de entrada pro apartamento fica pelo outro lado, na lateral. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não estiver em João Pessoa, faz o agendamento da sua visita online. E se estiver, vai ser um prazer atendê-lo pessoalmente. Se você gosta do nosso canal, dá um like. Ajuda a divulgar aí com outras pessoas que têm esse desejo de vir morar em João Pessoa. E essa semana, hein? Prometeu, hein? Semana do bairro do Bessa. Próxima semana, viemos com outro bairro aí, que é novidade. Então, acompanha pra conhecer o mercado imobiliário de João Pessoa. Próxima semana, viemos com outro bairro. Próxima semana, viemos com outro bairro. Próxima semana, viemos com outro bairro.